Olá pessoal, esse é o programa Experiências de Vida, um canal sobre cultura, conhecimento e experiências de vida. Temos aqui conosco hoje Cristian Borgo León, ele é especialista em conforto ambiental e construções sustentáveis. Ele vai nos elucidar um pouco sobre o tema da arquitetura sustentável e conforto ambiental. Cristian é nascido no Chile e possui graduação em arquitetura e urbanismo pela Universidade Vinha del Mar, mestrado em arquitetura e sustentabilidade na Universidade Politécnica da Catalunha, na Espanha, e também ele é professor de conforto ambiental e arquitetura na UTP, professor de pós-graduação da arquitetura sustentável da PUC e arquiteto-diretor da Morada Verde e Arquitetura. Tudo bom Cristian, como vai? Tudo bem. É uma honra ter você aqui conosco. Obrigado pela convite. E gostaria que você passasse um pouco da tua experiência para todas as pessoas que estão nos ouvindo agora e assistindo no canal. Gostaria de iniciar a entrevista perguntando por que a arquitetura sustentável é importante nos dias de hoje. Bom, a arquitetura em si, o sinônimo da arquitetura, fala sobre a intervenção do homem sobre a natureza. Então, se nós falamos sobre o desenvolvimento sustentável, nós entenderemos que a sustentabilidade é parte de um tripé. Esse tripé é criar uma sustentabilidade social, econômica e ambiental. E a que se refere isso? Se refere que nós estamos tomando recursos do planeta e que nós temos que deixar esses recursos e até crescerem eles para gerações futuras. Então, a construção civil é um setor muito importante dentro do mundo, porque um dos principais setores econômicos a nível mundial é responsável por um 40% do consumo de energia elétrica do planeta, no Brasil quase 44%, se consome 12%, 16% da água potável do planeta na construção civil e um 25% das florestas. É muita coisa. Isso fala um pouco sobre a ineficiência de nossas construções. Se nós falamos de uma construção que não é sustentável, uma construção tradicional, nós estaríamos falando de aproximadamente um 30% de resíduos da construção, 30% de desperdício teria essa construção. Ou seja, pensa, cada três edifícios que eu construo, um edifício é jogado no lixo. É muita coisa. E assim, para dar um exemplo prático, é possível, por exemplo, numa obra hoje, substituição da madeira para as formas da construção, para as pessoas que não conhecem bem, quando você vai fazer uma laje, você tem que criar uma forma, os pilares, as vigas, isso tudo é madeira. Madeira. Parece que já existem outros materiais que podem ser reutilizados. Exatamente. Hoje em dia existem as formas que são de metal, que hoje em dia tem uma facilidade de obra, você consegue reutilizá-las várias vezes em diferentes situações de uma construção. Ainda assim não é tão difundido no Brasil. Não. Hoje em dia ainda dependemos muito da mão de obra local, uma mão de obra muitas vezes pouco capacitada, que torna um pouco mais difícil o nosso caminho. Você acha mais caro você mudar essas técnicas para materiais mais sustentáveis? Você acha que a mão de obra não é qualificada? Tem um pouco do preconceito? Ou porque é muito mais caro mudar essa matéria-prima? A verdade é as duas coisas. Uma parte é do construtor, que ele não quer implementar novas tecnologias. E outra parte, claro, diretamente relacionada com a nossa mão de obra, que não tem capacitação. E esse mais caro também pode ser uma ilusão, de você achar que às vezes substituir isso vai tornar mais caro. Até o final, se você for um construtor inteligente, você pensar em um sistema não convencional, mais industrializado, você vai saber que a sua rapidez de obra melhora, você vai entregar seus projetos em um corto prazo. As pessoas, em um sistema mais industrializado, trabalham dentro de espaços onde tem ventilação e iluminação correta. Você acredita que o drywall, ou steel frame, ele é mais sustentável? Ele gera menos resíduo? Qual é a vantagem de você trocar, por exemplo, uma alvenaria convencional ou para uma estrutura de steel frame ou drywall padrão? Ou outra, né? Ou outra. Qual a vantagem de você ter isso? A verdade é que a vantagem que você tem é que você tem uma construção seca. A construção seca, ela gera menos resíduos em obras. Então, estamos falando de alrededor de 30% de resíduos. A economia, você acha que vai no resíduo? O que gera o material tradicional? E a rapidez. E a rapidez. Então, na mão de obra, você também vai economizar. Vai economizar. Então, você está criando uma construção que muitas vezes, grande parte dela pode chegar pronto. Se pensar em uma arquitetura modular ou prefabricada, né? Em vez de ir para um sistema tradicional que é tijolo sobre tijolo, igual como fizeram os romanos, né? Estamos construindo ainda há dois mil anos. A metodologia. Estamos com uma metodologia um pouco disfarçada ainda. Tem muita coisa que pode ser melhorada. Não quer dizer que não tenham essas tecnologias presentes. Sim. Só que são pouco exploradas. Uma temperatura ideal para garantir o conforto térmico dentro de uma casa? Ela tem que ser, em média, de quanto a quanto? Uma temperatura ideal. Olha, existem algumas tabelas que nós podemos confiar que falam que são uma temperatura ideal de conforto seria entre 18 graus Celsius e 28 graus. Nós estaríamos em uma temperatura de conforto, né? E dentro da humedade relativa, entre um 20% e um 80%. Esse seria o conforto térmico para uma pessoa que está dentro de um cômodo. Isso em Curitiba, raramente alguém tem esse conforto, né? Nas construções tradicionais que vivemos aqui, por exemplo, em Curitiba, região muito frio. Ela tem muita umidade, correto? Uma casa tradicional, assim, de alvenaria padrão, convencional, ela não vai estar dentro desse conforto, acredito, né? Dentro dessa... Tanto na umidade quanto na temperatura, né? Grande parte das nossas edificações não atendem o conforto térmico. Para um clima como Curitiba, que é relativamente, como você falou, frio, né? Frio e úmido, né? E úmido, né? Então, é um clima difícil de você trabalhar com arquitetura sustentável, porque você tem que estudar, poder ver a insolação, né? Se uma insolação é correta, se os materiais ou isolantes térmicos são corretos, se as suas esquadrias são boas. Me refiro às janelas, portas, se elas retêm calor ou não. Você vai ter que estudar a sua casa e ver que possibilidades você tem, realmente, de como poder melhorar, né, essa performance térmica, né? É possível, acredito que não seja uma coisa impossível de fazer, né? Só com algumas atitudes e algum assessoramento. Acho que mais de 90 e poucos por cento da construção no Brasil, ela deve ser feita assim, né? Tradicional. Num clima como Curitiba, um clima muito frio, por exemplo, qual é a desvantagem de uma parede de alvenaria convencional? Num clima específico, por ser muito frio, muito úmido e frio. Sim, entendo. A inércia térmica que existe, por exemplo, num material tradicional de construção. Que é verdade, para o clima frio, teriam que ser algumas coisas a recomendar. Por exemplo, a inércia térmica seria uma coisa positiva, só que o problema é a falta de inércia térmica nas classificações. A inércia térmica, podemos explicar de um modo simples, que seria a capacidade que tem alguns materiais, derreter calor. Então, se você pensar entre uma madeira e uma pedra, e colocá-las no sol, e você pensar qual que ela vai ficar mais quente, mais rápido, e qual que ela vai manter o calor por mais tempo, você vai entender qual que é a inércia térmica. A madeira, ela aquece rápido, mas também perde o calor rapidamente. A pedra, ao contrário. Igual que era um tijolo. No caso do tijolo. Ele vai ganhar calor durante o dia, e durante a noite, que quando eu preciso esse calor, esse calor vai ser liberado de modo mais... Lentamente. Isso é bom ou ruim para Curitiba? Para Curitiba seria bom. Só que o problema realmente não está no tijolo, está na espessura da parede. Quando você requer inércia térmica nos lugares frios, você requer que essa parede seja mais grossa, tenha uma retenção maior. Se você... As construções normais de Curitiba utilizam o tijolo em pé, né? Que dá em quantos centímetros de média? Dá em 9? É, 9. Acabaram uns 13 centímetros com o reboco, então acaba sendo pouco, né? Acaba não atingindo uma performance boa dentro do conforto. Então, se você pensar em uma construção como o drywall, né? Que você tem várias camadas, né? Na qual você tem um isolante térmico que permite trabalhar outras camadas, né? Mais eficientes. Como é feito isso no drywall, esse isolamento? Primeiro, a gente vai ter essa camada externa, né? Que é impermeável, né? Que seria, muitas vezes, a chapa limpa, cimentista, não sei. E por dentro teríamos a camada de USB, mais isolante térmico, mais as chapas de drywall de acabamento que você teria internamente. Então, o sanduíche em si, com o isolante, faz que, muitas vezes, tenha uma performance melhor térmica. Seria mais o princípio de trabalhar como se fosse uma caixa de sorvete, na qual você tem um espaço totalmente isolado, né? e que está totalmente com material que evita as trocas térmicas com o exterior e que facilitaria, né? Você trabalhar em uma temperatura interna. Agora, uma coisa. O tijolo não é que seja ruim, né? A utilização da cerâmica não é que seja ruim. O problema é que, para climas muito frios, eu vou precisar de espessuras maiores. O que acaba, às vezes, pensando na conta, não para o caso do tijolo, do preço do tijolo, mas pelo peço. Isso afeta na fundação. Isso afeta na estrutura. O gasto da fundação. Pode ser também tecnologias mixtas, na qual você pode utilizar concreto e um fechamento seco, né? Um local muito quente. Por exemplo, no norte do Brasil. Seria bom usar uma estrutura de steel frame, do E.O.? Na verdade, sim. Acho que seria... Nós podemos trabalhar assim com uma arquitetura sustentável tanto com isolamento térmico, com materiais, como com inércia térmica. Só que a inércia térmica teria que estar protegida do sol. Certo. Nesse caso, para não ganhar calor. E você aproveitar, né? A temperatura que ganha a parede, né? E evitando essas trocas, né? De ventilação. Se você traz o ar quente de fora, ou também no clima frio como Curitiba, se você está num dia frio, evitar manter as janelas abertas. Você é um arquiteto, por exemplo, que vai projetar uma casa. A forma que você projeta o ambiente pode influenciar nessa ventilação, que não precisa abrir demais a casa para ter uma ventilação boa? Com certeza. porque você vai priorizar primeiro os espaços que são de uso diário. Na verdade, os espaços que vocês mais usam dentro da casa. E você vai deixar esses espaços com uma boa orientação solar, com uma boa ventilação e utilizará os espaços como banheiros, lavanderia, outros espaços, como se fosse esse colchão térmico. Planejar um ambiente no local certo, na direção certa. Qual a relação do sol com o ambiente? Dá um exemplo prático se fosse hoje fazer um projeto. Bom, primeiro, para ela se tornar uma arquitetura sustentável, você vai ter que ter uma série de estratégias que você vai ter que aplicar dentro da sua residência. Dentro dessas estratégias que falamos, algumas estão ligadas ao estudo local, do clima, da orientação solar, dos materiais locais, da permeabilidade do solo, se ele está perto, está longe de uma zona que seria de área de proteção ambiental. Então, se tenta com essa construção, ela agrede o mínimo possível. Podemos tentar fazer iluminação cenital, algum tipo de outro tipo de iluminação. A iluminação cenital seria o aproveitamento do nosso plano superior, que seria a cobertura, simplesmente adequando a cobertura, com algumas aberturas, a gente poderia ter ganhança solar suficiente. Porque uma coisa que é importante, você pode criar arquitetura sustentável, mas a arquitetura está aqui para trazer conforto às pessoas. Esse conforto não é só térmico e luminoso, conforto, conforto. físico, emocional. Físico e total. Amém.